Olá gente, bem-vindo você que está comigo aqui no meu canal, dia 20 de janeiro, sexta-feira da segunda semana do tempo comum, o salmo 84, 85 A verdade e o amor se encontrarão. A tonalidade desse salmo, vamos começar pelo tom, está em Ré maior, se tiver alto você abaixa, tá ok? Canta em Dó maior também que fica uma tonalidade confortável. São três estrofes, tá bom? Três estrofes, não tem flexa, então está tranquilo de cantar. Vamos lá? Ré maior, né? A verdade e o amor se encontrarão. A primeira estrofe, mostrai-nos o Senhor a Vossa bondade, concedem-nos também a Vossa salvação. A segunda estrofe, a verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz e a graça, na terra brotarão a felicidade, e a justiça olhará os altos rios. A terceira estrofe, o Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará as suas folhas. A justiça andará na sua frente, e a salvação pode seguir os passos sãs. O refrão, a verdade e o amor se encontrarão. Lembrando mais uma vez, se você quiser me seguir lá no Instagram, Chiquinho me deixa direitinho aqui embaixo pra você, como que você me encontra lá, tá bom? Deixa a sua mensagem, diz o que você está achando do meu canal, se você está gostando dos vídeos da semana, como que está pra você esse canal, tá bom? Muito importante deixar o seu comentário aí, que Nossa Senhora te abençoe e continua ligadinho aqui comigo, não me abandona, tá bom? Amanhã, mais um Eu Saludinho com a Val, tchau! São momentos de graça e luz, um manto se estende, pra envolver os que aqui acorrem, leva amor aonde está urgente, são momentos de graça e luz...